Dois alquimistas foram assassinados há mais de 30 anos, Camille. Lembra-se deles? Como vão seus pais, Echo? Pena que não me deixe ajudá-los. Onde você estava quando mais precisávamos, Janna? É divertido te observar, Jinx, mas você é um desperdício de tempo e talento. Vou sufocar sua cidade e rir enquanto se asfixiam, Pildo vence. Eu financiei o fabricante das suas pistolas, Samira. Elas são minhas por direito. Cante suas musiquinhas de união enquanto pode, traíra. Podíamos ter feito um belo trabalho juntos, Singed. Que pena. Não importa se você late alto ou morde forte, vai. Você ainda é um cãozinho inofensivo. Foi meu dinheiro que fez de você o que é agora, Victor. Zere. Talvez eu fosse mais parecida com você se meus pais tivessem sobrevivido. Pobre e fraca. Ah, que ótimo. Eu posso colocar na conta da empresa. Você sabe quem eu sou? Se não o sabe, vai descobrir. É muita ousadia ficar contra mim. Você virá para o meu lado com o incentivo certo. Não precisamos ser inimigos. Eu vou te fazer mudar de ideia. Eu prefiro uma negociação agressiva. Faça como eu quero. Não me faça perder tempo, hum? Se você não trabalha para mim, trabalha contra mim. Sua Hextech não vai te salvar. Mande um abraço aos meus pais, por favor, sim? Infelizmente, meu anjo, você era dispensável. Por isso, todos os meus produtos têm cinco estrelas. Meu lucro, seu prejuízo. Ai, que dó. São apenas negócios. Ah, o preço do progresso. Você não merece ter luxos. O trabalho nunca acaba. E eu amo o meu trabalho.